Caralho, de vinheta, filha da puta! Muito bom dia pra você que está acompanhando aqui a programação... Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. E como prometido, hoje trago a vocês a parte final da profissão repórter, jornalista, telejornal, enfim. Eu nem sei mais que nome que eu dou pra isso aqui. O importante é a gente se divertir aqui, certo? E é por isso que veremos algumas pérolas do jornalismo brasileiro. O problema do telejornal é que, por se tratar de um negócio muito sério, qualquer deslize deixa tudo muito mais engraçado. Qualquer erro já é motivo de piada, principalmente se for um erro de dicção. Ação onde muitas pessoas acabam vivendo o verdadeiro aperto nos horários de pico, falta de linha, enfim. Realmente é muito complicada essa situação, a gente vai seguir acompanhando. É, com certeza o pessoal deve passar apertado no horário de pica. E pela quantidade de gente aqui, meu amigo, haja pica. E presta bem atenção na cara do repórter, presta bem atenção na cara dele, olha só. Ele tá louco pra dar risada, ele tá morrendo de vontade de rir aqui. Vocês acham que ele não sabe, que ele não percebeu o que ele falou? Os horários de pica. Até mesmo na hora de mandar um simples beijo pro seu querido telespectador, a dicção pode atrapalhar tanto que a jornalista acaba mandando beijo pro lugar errado. Ou pro lugar certo, né? Depende muito do momento. Vamos receber aqui do lado de lá, manda um beijo pro meu pai, Valquer. E pra mim também, Ionara, meu pai assiste todos os dias o JRO1. É o Vinícius que mandou, então vai um grande beijo pra você, viu Vinícius? E também pro seu pau, pro seu pai. Nossa, que inveja desse cara, mano. Ninguém nunca mandou um beijo pro meu pau em rede nacional. Eu espero que um dia eu chegue nesse patamar. Também pro seu pau. Mas é foda, né? Às vezes a dicção fode a gente de verdade. Oi, Chico, Ana. Olha, a polícia até foi na festa, mas o agressor já tinha fodido. Bom dia pra vocês, bom dia pra todo mundo. Na verdade, eu não sei se isso aqui pode ser chamado de erro. Porque se você parar pra pensar, ela tem razão. Com certeza o agressor já tinha fodido a vítima. Então, de certa forma, ela tá certa. Já tinha fodido. Mano, eu não tô conseguindo ver aqui no computador, cara. Eu não sei por que sumiu a hora daqui. Eu não tô conseguindo ver, mas... Que hora que será que é agora? Cês sabem que hora que é aí? Seis e ônibus. Pra ser justo aqui, eu acho que às vezes não é nem erro de dicção, sabe? Às vezes eu acho que é simplesmente falta de conhecimento do termo técnico correto. Bom, eu gostaria muito de conhecer um lugar que faz boquetes e lâmpadas. Eu fiquei muito curioso pra saber como é que eles fazem pra conciliar essas duas coisas no mesmo ambiente. E o pior é que às vezes o erro não é nem do jornalista. Mas já é o suficiente pra deixar tudo mais engraçado. Imagino como é que tá o coração da senhora depois que tudo que aconteceu, né? Boa noite, Batman. É... Olha... Mano, a mulher meteu um boa noite, Batman. Até hoje eu não sei como é que essa menina conseguiu ficar aqui sem dar risada. Ela conseguiu se manter firme depois que a mulher meteu um boa noite, Batman. Pra dizer a verdade, eu não sei nem como que essa entrevista seguiu normalmente sem ninguém dar uma risada. Boa noite, Batman. E às vezes somos agraciados com um belíssimo combo de erro de dicção e um tablet quebrado. Tá certo, Fernanda. Pois é, né? Foi aí, é bem importante que tá difícil. O governador prometeu até o final do ano pagar todo mundo em dia. Será que vai conseguir? Vamos aguardar. Opa, derrubei meu tablet aqui, gente. Mas vou seguir falando... Caralho, mano. A mulher deu conta de derrubar o tablet e o cu. Que mulher desastrada. Opa, derrubei meu cú. E pra quem não sabe, um dos maiores inimigos do jornalismo é o bendito celular. Raquinhas, tem aí pinhão de vários outros tipos. Oi. A mina atacou um foda-se o jornal. O bagulho tava ao vivo e ela simplesmente atendeu o celular como se estivesse num rolê de balada. No mínimo foi a emissora concorrente que deve ter ligado pra ela oferecendo algum emprego. Só pode ser. E isso acontece com uma certa frequência, viu? Esse negócio de tocar celular durante telejornal. Às vezes é até o celular do próprio entrevistado. O que esses cursos vão abranger? É uma série de áreas, né? De pedreiro, carpinteiro, mecânico, eletricista. Pode desligar o seu celular, que realmente eu tenho que ser mensagem de tocar nessa hora, dando uma entrevista, né? Mas como o senhor me dizia, então, quais são as áreas dos cursos? Mó forrozinho da hora, mano. E por incrível que pareça, às vezes é o celular da própria apresentadora. Mano, a última vez que eu vi um ser humano pedir tanta desculpa assim, foi o Monark, depois de ter falado um monte de merda no Flow. E o celular em telejornal funciona assim. Quando ele não faz você passar vergonha tocando ao vivo, ele faz você passar vergonha quando você está tentando fazer uma ligação ao vivo. Família reunida aqui comigo, meia hora já se passou e a gente vai ligar de novo para o Sandro para saber se agora ele consegue falar com a gente. Vamos lá. Seu saldo é insufici... Opa! Enfim, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like se gostou desse vídeo aqui. Espero que vocês tenham curtido aí, né? Espero que tenham gostado desses pérolas aqui do jornalismo brasileiro, né? Na verdade, eu acho que daria até mais vídeo, mas vamos deixar esses três por enquanto. Quem sabe mais pra frente, né? A gente faz, né? Se não flopar tanto os vídeos do jornalismo como flopou esse último aí, quem sabe a gente não volta com eles aqui, certo? É isso aí, galerinha. Muito obrigado por quem ficou até aqui, quem acompanhou. E é isso aí, tamo aí, tamo junto. Até segunda-feira com mais um videozinho, meus amores! Opa, quase não consegui beijar. Mua!